Lombardi, como é que fica? Ela se encontra dois dias com o Neymar. No boletim de ocorrência, ela informa um. É uma discussão jurídica, né? Porque, será que ela esqueceu? Diante de tudo que aconteceu, não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. É uma coisa tão grave que não dá pra esquecer. Eu não posso esquecer que num dia eu fui bem tratada, no dia seguinte eu fui maltratada, eu discuti. Agora, tem muita coisa pra apurar no inquérito policial. Tem as imagens do hotel. E, pelo que eu sei, a defesa já pediu as imagens, não é? E a acusação também vai pedir as imagens. Então, detalhe, funcionários vão ser ouvidos. Alguém ouviu aqui uma gritaria? Alguém ouviu uma coisa? Por isso que, realmente, olha, a investigação, ela vai caminhar, mas vai demorar, vai ter uma longa essa investigação. Olha, o momento da chegada dela na delegacia. Sexto Distrito Policial, Delegacia da Mulher, DDA, Sexto DP, olha só o momento da chegada. Nossa repórter Ingrid Grimmel está lá nesse momento. A Nájila está prestando depoimento. Presta atenção nessa informação que eu vou passar pra você agora. Ela fala com a delegada e ela já está falando a uma hora e trinta minutos. Uma hora e vinte, vai, demorou um pouquinho pra começar. Pega um café, toma uma água. Ela já está falando a uma hora e vinte. Deve durar mais um período, mais um tempo. Na saída dela, nós estaremos aqui ao vivo pra mostrar e pra saber o que ela tem a falar. Ela e o advogado dela, doutor Danilo, que agora é quem assumiu o caso. Não me parece que a outra advogada abandonou o caso. A informação que eu tenho é que eles, se eles não são da mesma equipe, eles são colegas, e esse novo advogado está assumindo o caso, não porque a outra abandonou o caso, mas seria uma equipe. Muita gente falou, ah, mas uma abandonou o caso. Eu estou passando informação, não é opinião. Olha a movimentação, imprensa do Brasil e do mundo. Você vê ali, jornalistas de várias regiões do Brasil e também do exterior. Lá está a repórter Ingrid Grimmel. Como é que está a situação aí, nesse momento, Ingrid? Gotino, tivemos informações sobre como acontece o depoimento da modelo nesse momento. Ela está numa das salas aqui da Delegacia de Defesa da Mulher. Ela é ouvida pela delegada que preside o inquérito, a doutora Juliana Lopes Bussacos. E na sala, além do advogado de Najla, o atual advogado Danilo Garcia, estão também outras policiais, todas mulheres. É um depoimento longo, a informação não confirmada ainda, se esse depoimento é gravado ou não. E Najla chegou acompanhada de uma outra mulher. Essa mulher seria a funcionária de Najla, seria a Rosângela, a funcionária responsável por cuidar do filho de Najla. Então, logo depois do término do depoimento de Najla, a amiga dela, a funcionária, será ouvida. Bom, aqui na delegacia, a expectativa desde cedo também, para que aquele vídeo, na íntegra, sete minutos de gravação, fosse entregue finalmente à polícia, para que fosse periciado e analisado. A polícia ainda não teve acesso a toda a gravação. Ontem, o advogado esteve aqui na delegacia. O advogado disse que ainda não conseguiu assistir o vídeo em detalhes e que pretendia entregar esse material só na outra semana. A defesa também não descarta fazer uma viagem à França para colher informações e testemunhas que sejam favoráveis à acusação do suposto estupro que recai sobre Neymar. Gotino. Ingrid, obrigado pelas informações. A Ingrid está ao vivo, atenta, uma das principais repórteres aqui do jornalismo da Record. Eu tenho aqui essa escritura e eu quero saber, Lombardi, por que que Najla fez esse documento? Isso está me intrigando. Najla vai a um cartório. Najla vai a um cartório. Ela disse que arrombaram o apartamento dela, que estão ameaçando ela. Ela disse que pode ser encontrada morta. Deu todas essas declarações, depois confirmou que parece que teve um mal entendido lá no apartamento, que ninguém invadiu nada. A funcionária que esqueceu o apartamento aberto. Ela vai ter que deixar esse apartamento em breve. Está um rolo. Só que ela passa num cartório e faz uma escritura pública de declaração. Eu quero mostrar aqui essa escritura para você. O Lombardi vai explicar certinho o que é essa escritura pública de declaração. E ela conta nessa escritura. Ela torna oficial. Para mim, o boletim de ocorrência já basta para você tornar a tua história uma história que você diz estar contando a verdade. Mas para ela, o boletim de ocorrência não foi suficiente. Então, ela faz uma escritura pública de declaração. Onde ela escreve, diante das agressões por mim sofridas, as quais tem um amplo material probatório. E aí ela vai contando. Pode mudar aqui para mim, por gentileza. Esclareço que fui ao encontro do jogador. Repare que nessa escritura ela vai contando tudo. As coisas não aconteceram de forma tranquila. Ela conta que ela foi a Paris para se encontrar o jogador, para se relacionar sexualmente com ele. Ela conta isso na declaração. Mas eu quero entender por que ela foi e ela assina esse documento. Livro 4653. Aqui está, ela assina esse documento. A assinatura é dela. Repare, ó. Nájila Trindade Mendes de Souza. Ela vai até o cartório e registra essa documentação. Por que, Lombardi? Olha, eu vou explicar rapidinho aqui. Ela jamais pensou na vida em registrar uma escritura pública num cartório desse jeito. Ela não tem nem noção disso. Lombardi. Quem orientou foi o advogado. Deixa eu só compartilhar com você essa parte que é importante, que o Pernanturiz me lembra aqui. Declara estar ciente que, caso esta declaração não seja expressa da verdade, responderá criminalmente por infração do artigo 299 do Código Penal. Olha só. Declaração esta que faz na forma e sob as penas da lei. Ela está dizendo, olha, o que eu estou dizendo é verdade, não tenho medo de dizer a verdade. Estou aqui registrando em cartório. Você acha que é uma manobra jurídica? Eu acho, sem nenhuma dúvida. Ela nunca na vida pensou em fazer exatamente isso, porque ela não sabe. O advogado, sim. Ele orientou por quê. Aí eu explico por quê e eu estou curioso. Eu quero saber as provas, porque ela deve ter o material que ninguém sabe, a não ser esse um minuto que nós vimos. E a entrevista que ela deu para vários meios de comunicação, inclusive para a Record, para a Record TV. Então, eu estou curioso em saber o que o advogado vai apresentar para ela chegar a esse ponto aí. Porque se não, ela vai fazer uma pergunta. O vídeo de sete minutos, o vídeo de sete minutos, nós temos um minuto e seis segundos. O vídeo de sete minutos, ela leva para a delegada nesse exato momento ou não? Pode ser que sim? Claro, depende de um entendimento. Eu acho que ontem, quando o advogado teve ontem para conversar com ela e acertar exatamente o depoimento dela, vai entregar. Por quê? Porque esse material vai ser submetido à perícia do Instituto de Criminalística. Não é assim. Vai para o Instituto de Criminalística, vão exatamente analisar as imagens, vão fazer o quê? Pegar todo o diálogo. Eu estou curioso em saber, nesses seis minutos, o que aconteceu nesse quarto aí. Eu quero fazer uma outra pergunta para o Renato Lombardi, o nosso analista. Eu estou trazendo os principais assuntos do caso Neymar e a gente explica de uma forma fácil. Por isso que você gosta de ficar aqui com a gente, você entende tudo o que acontece. A gente fala a tua língua. Eu falo para você, diretamente com você que está me assistindo. Uma outra situação que me chamou aqui a atenção e eu quero que você analise, Lombardi. Procedimento padrão em casos de estupro. Modelo Nájula Trindade é encaminhada para exame de corpo de delito depois de registrar o boletim de ocorrência por violência sexual contra Neymar na última sexta-feira. Portanto, ela chega para prestar a denúncia, para prestar queixa, ela registra o boletim de ocorrência na delegacia, no sexto DP, onde ela está nesse momento. Ela fala com os policiais, eles registram o boletim de ocorrência. Caso de estupro, vem cá, por favor. Você tem que ser levada para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Ela é levada, o boletim é feito. O resultado, eu tenho e conto para vocês. O resultado já é de conhecimento da Polícia Civil e o laudo não apontou lesões na genitália da suposta vítima. Quer dizer, qual a importância desse exame dentro do processo? Por que ela disse isso? Porque ela disse, inclusive, que ela foi forçada a fazer sexo. Porque quando eu disse para ele assim, você trouxe preservativo? Eu não tenho preservativo. E mesmo sem o preservativo, ela foi forçada a fazer sexo. E diante desta violência, entre aspas, do sexo, segundo ela, poderia exatamente provocar ferimentos. E que o exame do Instituto Médico Legal não constatou. Agora, lembrando que ela fez o exame vários dias depois do ocorrido. Para você ter uma ideia, olha aí no calendário para a gente de sexta-feira, que dia que foi? Tudo aconteceu nos dias 15, 16 e 17. 15 o primeiro encontro, 16 o segundo encontro, 17 ela volta para o Brasil. Sexta passada foi dia 31. Então, são 14 dias depois. Então, obviamente, obviamente, não tem marcas. E me parece que a situação ocorrida é... Mas se houvesse lesão, qualquer lesão, se houvesse uma lesão qualquer, o médico que fez o exame teria constatado. Mesmo uma lesão sendo cicatrizando ou não, o médico teria constatado. E ele não constatou nada. Ok. Por isso que o Lombardo está aqui para analisar.